Três horas da manhã, o que é que dia que é hoje? Não sei nem quem cantou Vai Me presta atenção na letra dessa música que é a nossa vida Se você pretende saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro, na estrada de Santos Você vai me conhecer Você vai pensar que eu não posso nem risco de mim Na verdade, sua felicidade anda junto a mim Eu só ando sozinha e no meu caminho O tempo é cada vez menor Eu preciso de ajuda Por favor, me ajuda É que eu vivo muito só Se acaso numa curva eu me lembro do meu mundo Piso mais fundo Corri um segundo Não posso parar Eu prefiro as curvas As curvas da estrada de Santos Onde eu posso te esquecer O amor que eu tive E que eu vivo pelo espelho Na distância sempre Mas se o amor que eu perdi Eu novamente ia encontrar As curvas se acabam E na estrada de Santos Não vão mais passar Oh, olha isso Se você pretende saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na estrada de Santos Você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade Só a velocidade Anda junto a mim Ai, meu Deus do céu Eu vou chorar Eu só ando sozinha E no meu caminho O tempo é cada vez menor Eu preciso Ai, meu Deus do céu Eu preciso de ajuda Por favor, me ajuda É que eu vivo muito sozinha Se acaso numa curva Eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo Corriso num segundo Não posso parar Ai, o cara é foda Não Ai, eu creio